E agora vai ao repórter Douglas Magalhães, aliás Douglas, ontem você, nós exibimos aqui uma reportagem especial que você fez com aquela senhora repercutiu muito, aquela senhora com apelo dramático da filha envolvida em drogas eu quero chamar a sua atenção que no quadro Fala Doutor de hoje nós vamos trazer aqui uma psicóloga que vai falar sobre o apoio da família às pessoas dependentes químicas se você tem na sua família uma pessoa que é viciada em drogas, em álcool, fique ligado porque o apoio da família é o que nós vamos discutir hoje no Fala Doutor aqui no Balanço Geral, que agora vai ao repórter Douglas Magalhães, neste cenário aí de centro da cidade Praça Fausto Cardoso, onde há toda a decoração natalina, última sexta-feira do ano é com você, mestre Douglas Magalhães, bom dia! Bom dia, sexto, Fábio, olha aí, lá no mosqueiro, uma briga envolvendo o filho com a mãe em determinado momento o filho tentou matar a mãe sufocada, utilizando um pano, pressionando sobre o rosto da mãe foi que populares tiraram o elemento, ele quebrou a casa toda, vários objetos, a polícia foi acionada e deteve o elemento olha, vamos mostrar a imagem aqui, Fábio, é um flagrante, vamos aqui Sérgio aquele carro ali, o corpo de bombeiros, acaba de ser acionado para vir até a Praça Fausto Cardoso é que tem uma casa de abelha, lá em cima, na estátua de Fausto Cardoso o que é muito perigoso porque a praça está sendo muito visitada e com isso as pessoas podem sair picadas aqui e portanto o corpo de bombeiros está se preparando neste exato momento para fazer a retirada desta casa de abelha afugentar as abelhas dali vocês podem ver, foi requisitado um carro guincho com uma cestinha e daqui a pouco, portanto, o pessoal do corpo de bombeiros vai iniciar esta operação aqui na Praça Fausto Cardoso mas enquanto isso, eu continuo com as ocorrências policiais olha, a polícia prendeu um homem que estava ameaçando um agente de trânsito veja bem, o agente de trânsito ia atravessando uma faixa de pedestre quando vem de lá um homem com uma motocicleta desrespeitou, porque no caso ali não era o agente, era um pedestre comum e iniciou-se uma discussão o homem estava armado ameaçou o agente de trânsito que chamou a polícia e o homem foi preso veja aí quantas infrações, sabe? ele quis atropelar o pedestre em cima da faixa e além do mais estava com arma sem ter porte de arma e a polícia prendeu na cidade de Tobias Barreto um homem acusado de estupro de vulnerável essa denúncia a polícia recebeu no dia 6 de dezembro passou a investigar no dia 11 vazou essa informação e populares lincharam este homem que foi salvo pela polícia militar levado para o hospital, depois para casa mas ontem finalmente saiu a prisão preventiva deste homem e ele foi preso pela polícia lá na cidade de Tobias Barreto e a polícia prendeu traficantes com um revólver e uma faca lá no centro da cidade de Lagarto na praça Filomeno Ora, uma das praças mais movimentadas da cidade de Lagarto a denúncia foi feita que eles estavam traficando drogas a polícia esteve lá e quando chegou lá, além da droga um estava com a faca, outro com um revólver e lá na rodovia das indústrias uma mulher foi flagrada com meio quilo de maconha no bolso ela estava com uma galerinha, mas a galerinha ficou bem à vontade ela que ficou super nervosa diante disso a polícia abre a bolsa não abre, não abre e quando chegaram lá na bolsa estava meio quilo de maconha e um homem foi preso no início da madrugada de hoje é que ele estava com mandado de prisão em aberto mandado de prisão em aberto ele foi levado para a delegacia plantonista agora vamos voltar aqui à situação das abelhas na praça Fausto Cardoso o carro já está ali posicionado e o pessoal do corpo de bombeiros vai colocar uma proteção e daqui a pouco acontece a operação eu vou ficando por aqui, Fábio eu posso lhe chamar a qualquer momento é com você, Fábio Ei, mestre Douglas, imagens da praça Fausto Cardoso onde acontece o Natal iluminado do centro da capital sergipana aliás, tem sido muito frequentada a praça está muito bonita o desfile, a decoração, enfim e as abelhas foram ali onde está ali o monumento a Fausto Cardoso e o corpo de bombeiros agora vai fazer a retirada Douglas Magalhães cuidado, viu Douglas, com as abelhas fique um pouco distante com as imagens de Sérgio Matraso daqui a pouco você vai acompanhar ao vivo a retirada das abelhas da Praça Fausto Cardoso e aí